Operei catarata e estou com mosca volante. O que pode ser? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre a área da oftalmologia. Inclusive, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a presença de moscas volantes após a realização da cirurgia de catarata. Este assunto é tão importante, é tão comum, que nós já temos um outro vídeo muito parecido com este. Então, no dia de hoje eu vou aproveitar este questionamento que surgiu novamente, que é sobre o aparecimento de moscas volantes após a cirurgia de catarata. É muito comum o paciente perceber moscas volantes após operar a catarata por vários motivos. Um dos principais é que a própria catarata, que é a opacidade do cristalino, atrapalha a visão da pessoa. Ela deixa entrar menos luz para dentro do olho, então a visão, de uma forma geral, fica embaçada. Então, quando a pessoa está com catarata, muitas vezes a percepção de moscas volantes, que até já existiam, fica dificultada. Ou seja, diminui o sintoma das moscas volantes. E como você sabe, uma das principais causas de mosca volante é o surgimento do descolamento do vítreo. Ou seja, quando a gelatina interna do olho acaba se separando da retina, é muito comum surgirem os sintomas de moscas volantes. E este sintoma é um sinal de alerta, porque quando está descolando o vítreo, pode dar o azar de descolar junto à retina. Então nós sempre orientamos, surgiram moscas volantes, busque o oftalmologista. E este descolamento do vítreo é muito mais comum conforme vai avançando a idade da pessoa, da mesma forma que a catarata. Mas muitas vezes a pessoa já tem o descolamento do vítreo e não está percebendo, ou pelo menos não está sendo tão incomodada pelas moscas volantes, porque a catarata está, de certa forma, bloqueando a entrada de luz para dentro do olho. No momento em que nós operamos a catarata, tiramos a opacidade do cristalino, colocamos uma lente transparente de acrílico, que é a lente intraocular, a luz vai entrar de uma forma mais intensa para dentro do olho. As pessoas relatam que o branco é mais branco, coisas que pareciam amareladas são brancas, na verdade. O sol pode incomodar e também qualquer sintoma, qualquer existência de corpos flutuantes no vítreo se torna muito mais aparente. Isto é um detalhe, mas outro também que nós já conversamos é que o próprio descolamento do vítreo, que é comum após uma certa idade, muitas vezes está para acontecer e a cirurgia, da mesma forma como algum outro pequeno traumatismo, como esfregar o olho, pode acelerar o descolamento do vítreo. Então é muito comum, por exemplo, a pessoa não tem o descolamento do vítreo, opera a catarata e algum tempo depois o vítreo acaba se soltando da retina, aí realmente de uma hora para outra surgindo um número muito grande de moscas volantes. É claro, da mesma forma está indicado buscar o oftalmologista para ver se está tudo bem com a retina. E causas um pouco mais raras, por exemplo, pode às vezes algum pequeno fragmento, um fragmento muito pequenininho da catarata passar pela zônula, que é a borda do cristalino, e ir lá para a cavidade vítrea e ficar balançando e dando sintoma de moscas volantes. Neste caso, geralmente é absorvido e acaba passando com o tempo, ou então se deposita pela gravidade. E ocasionalmente pode até haver uma ruptura de cápsula posterior, com passagem de algum farelinho de catarata aqui para trás. Da mesma forma, se for uma quantidade pequena, vai acabar sumindo, vai acabar desaparecendo. E em casos onde, infelizmente, muitas vezes acaba passando um pedaço maior de catarata para o vítreo, é necessário fazer uma cirurgia para remover este restinho de catarata que ficou retido no vítreo. Mas isto não é muito comum. O mais provável é que neste caso, é claro que precisa examinar para saber, é que o paciente esteja percebendo as moscas volantes devido a um descolamento do vítreo. De qualquer forma, está indicado revisar com o seu médico. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitreo.